O foco da fiscalização são os alimentos perecíveis, sobretudo os que dependem de refrigeração para serem conservados. Os fiscais vistoriam gôndolas e câmaras frias. E por aqui a situação estava regular. Já nesta mercearia foram apreendidos 250 quilos de alimentos vencidos. O estabelecimento fica no setor sudoeste, em Goiânia. No interior da câmara fria foram encontradas porções de carne em avançado estado de putrefação. Peças de frango mal acondicionadas, que deveriam estar congeladas, além de frios e embutidos com o prazo de validade vencido. O estabelecimento é reincidente e foi autuado. Outra situação preocupante é que a mercearia estaria participando de licitações para fornecer alimentos da merenda escolar para colégios públicos. O estabelecimento já foi autuado em maio de 2020 pelas mesmas infrações. E na época os fiscais apreenderam mais de uma tonelada de alimentos impróprios para o consumo. Mussarela, presunto, carne moída, frango, todas elas com aspecto terrível, muito podre inclusive, produtos vencidos e alguns sem data de fabricação, sem data de validade, sem nenhum tipo de especificação, de origem. Ou seja, o produto era exageradamente imprópria para o consumo. Em Hidrolândia, outro flagrante de irregularidades. 270 quilos de produtos vencidos foram apreendidos em um supermercado, totalizando mais de meia tonelada de mercadoria imprópria para o consumo, retirada de circulação em apenas dois dias. Nessa apreensão aí, então, a gente vê uma quantidade enorme de matérias-primas que não receberam o tratamento adequado, onde com certeza houve oportunidade para o desenvolvimento de uma série de micro-organismos deteriorantes e principalmente uma série de micro-organismos patogênicos, que são aqueles que têm potencial para causar algum mal para a nossa saúde. Então, o consumidor tem que ficar muito atento, né? Os micro-organismos, eles não são visíveis a olho nu e a responsabilidade do estabelecimento precisa ser cobrada para que ninguém seja colocado em risco. Os casos também vão ser apurados pela Polícia Civil. E os responsáveis pelos estabelecimentos autuados podem ser punidos com prisão. No caso específico que nós estamos falando, né, de produto vencido ou produtos mal acondicionados, impróprios ao consumo realmente, ele incorre na prática do crime da Lei 8.137, que é crime contra as relações de consumo. Então, teve uma pena de prisão de até cinco anos.